O que é o ego? Mas se você tira o ego da jogada, o que acontece? A gente criou socialmente um senso comum, a gente fala de uma forma sobre o ego que tem a ver com coisas ruins do ego, com tendências do ego. Mas é importante a gente esclarecer mesmo, porque muitas vezes artistas abrem mão, entram numa questão, não tem que abrir mão do ego, porque o ego começa a fazer um caos sobre o que é o ego e isso pode dar bastante errado também. O ego, ele é, então ele é a sua estrutura, uma estrutura que você tem de trocas. Tirar não existe, sim dominá-lo. Dominá-lo, não sei se essa é a palavra, mas educar, né gente? Educar ele. O ego, ele tem essa questão, é no ego, o ego, o corpo, a gente grava, é onde a gente tem essas gravações dos instintos, né? Essas gravações que a gente tem. Então, ele funciona assim, ó, ele é como se fosse seu irmão mais novo. Você precisa educar, você fala assim, não, peraí, agora que não, agora que sim, vamos lá, calma, calma, vem mesmo isso aqui, né? Fica uma coisa assim. Eu tô frisando pra gente realmente construir uma linguagem sobre isso, entendeu? Então, assim, o ego, ele é fundamental. Existem coisas que são vícios do ego e elas são muito nocivas realmente. Entende isso, essa diferença? Então, assim, quando você falou assim, sem ego, legal, não é sem ego, é sem isso do ego, né? Então, assim, ah, eu tenho que policiar para que essas coisas, esses vícios, essas tendências do ego, elas não fiquem tomando as frentes e distorcendo aquilo que eu gostaria de encontrar, aquilo que eu gostaria de expressar. Porque se deixar, ele faz uma bagunça mesmo.